Ah, tá gravando Ele tá mamando o celular, Marcio Que cara louco Não dá pra entender esse mano Ainda mais em lugar fechado Vocês não podem deixar o ser humano igual a esse Em lugar fechado Vocês não podem deixar o ser humano igual a esse Em lugar fechado Não dá Ainda mais na hora Que macho, caralho Ah, esse papo tá lotando hoje, hein Tá lotando hoje, tá lá Tô com muita noite Olha aí, Tiago Todo lugar um camarote, todo dia é isso, cara Todo dia é isso, cara, é isso Tá foda, tá? O rapaziada tá fotando, ó Tem uma entradinha ali pra galera ver como é que tá o vídeo de hoje Foda, ó Tá foda, né? Fala, Ju Você ganhou aí, ó A tia da bebida, ela deu uma bola pro meu filho, Pedro Miguel Aí, Pedro, ó Pega a visão, tá? Agora obedece, moleque Senão você vai ver, viu? Que isso, né? Agradece a tia da bebida depois, viu? Olha aí, tia Olha aí, tia Olha o vlog da aldeia aí, ó Uma bolinha pra você É simples Mas de bom coração, viu, meu filho? Tá bom? Aqui, ó Fala aí, tia Depois você agradece ela, viu? Tá bom E aí, ó E tia, se a gente quiser pegar dose na aldeia Onde que a gente pega? Aqui na barraca da tia Aqui na barraquinha, né, tia? Qualquer lugar que tiver aldeia Onde que eu tiver, vocês encostam Aí, ó E vai ser bem-vindo, viu? É isso, te obrigado Deus abençoe Obrigado Vai ser com o velho Onde que eu tiver, vocês encostam Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Ó, eu não preciso de ajuda Como por uma linha Que isso é batalha Isso é batalha Vou dar um índio Mas pedaço da firma Que isso é isso é batalha Isso é batalha Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, 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 vão Vão, 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 vã Vão, vã, 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 vã Vão, vã, 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 vã Vão, vã, 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 vã Vão, vã, vã Se parou, vã Eu sabe por para o liso Eu sabe por que você quer Eu sabe superar E só você tem um lugar E me adivinhar Ainda assim, como a gente vai Vão, vã, vã, vã Dizem que a gente vai Isso é batalha O que você acha que está ajudando de novo? Com um blogzinho! Faz o seu blog aí, vai! Meu blog! Salve família! Boa noite geral! Esse é o blog da Batalha da Aldeia, vamos lá! E dá um salve aí! Salve, salve família! Cante MC aqui, segue lá! Segue lá, Cante, arroba oficial! Deixa eu achar alguém! E aí, já dei um salve para o blogzinho da Batalha da Aldeia! Dá um salve aí! Salve, tudo bem? Blogzinho da Batalha da Aldeia, fala aí! Zara! O que você acha que vai acontecer hoje na batalha? Olha, eu acho que o bagulho vai ficar doido! A primeira fase eu achei mais doido! Agora a partir da segunda fase vai começar! O que vai acontecer? Demais, pode vir qualquer um, vem que vem! Boa, boa, fé! É nóis, estamos juntos! Vai, família! Eu vou achar uma questão final da entrevista do seu! Essa aqui sabe entrevistar os outros! Não sei não, dá um salve! Deixa eu falar com o Bebão! Dá um salve, Bebão! Dá um salve! Dá um salve! Tá aqui em cima da Batalha da Aldeia! Você tá achando da Batalha da Aldeia! Você tá achando da Batalha da Aldeia! O que você tá achando da Batalha hoje? Eu acho, sinceramente, que o público tá amorçado! Mas a Batalha tá louca! Uma aposta por agora! Caralho, é isso que deu! Olha! Hoje, eu torço pra alguém da Bandz! O REC e a Big Mac em passar! Que é a Bandz da meu time! Naya! Bem melhor! Acho que ele merece essa ascensão! Aê! Vamos falar com os caras que passaram da primeira fase, né? Qual é seu nome? Niguinho do Caxeta! Entendi! Qual é sua aposta pra ganhar a Aldeia hoje, tirando você? Niguinho do Caxeta é... Pequeno Milagre, acho um monstro! Pequeno Milagre! Agora vamos falar com o Naui! O Naui ganhou do Johnny aí! Qual tá sendo a sua sensação de hoje? A sensação é a mesma de ontem! Eu não tô sentindo nada! Ah, entendi! Qual é sua aposta pra ganhar hoje, tirando você? Hoje, ou vai dar o Nel Silvio Show Home ou vai dar o Emicida, na final! Ah, que verdade! Esse moleque é zique! Ele não gosta, ainda vai fazer uma dupla contra o outro! Olha aí! Aê família, deixa nos comentários qual batalha que vocês querem que nós façamos uma dupla aí! Eu virei o cara dos Flog da BDM! Flog do Nicolas! Aê, agora eu já vou falar pra todo mundo que tá um saldo! E aí, Naui? Tá suave? Só fé, tá promessa! Eu peço perguntas pra você! O que você tá sentindo na batalha de hoje? Muito calor, velho! Tá calor demais aqui dentro! Meu Deus do céu! Segunda pergunta! Qual é o MC que você acha mais difícil de enfrentar aqui na aldeia? Ah, na aldeia? Ah, o Johnny, ó! Tem um homem aqui, ó! Terceira pergunta! Tirando você! Quem você acha que vai ser o campeão hoje? O Big Mike tá muito bem, acho que o Big Mike! O Big Mike? É! Com a quarta pergunta vindo citada, assim, no Nacional, você acha que vai bater de frente com o Jota? Ou que ele vai chegar lá? Cara, eu acho que tem muitos... O que São Paulo é mais difícil, né? Então não dá pra afirmar! Mas espero que ele passar lá, tá ligado? O pai já tá lá, então corre atrás aí! Tá ligado? Vamos que vamos! Aí, torma, tá? Agora eu já vou dar um salve logo no 10 anos de come! Certo? Dá um salve aí, Johnny! E aí, vagabundagem! Fé deus! Marcilões! De perto eu sou mais filho! F***! Qual a sua sensação na batalha de hoje? O que você tá sentindo? Aí, eu tô sentindo um gruio no estômago! Comer uma comida do Habibis aí! Comer uma comida bem estragada! Mas tá aqui só Deus na causa! Nós vamos mandar! Ei, Habibis! Vai se f***, f***! Segunda pergunta! Quem você acha que vai ganhar hoje? Delph! 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 Da hora! Dá um salve no Thiaguinha agora, né? Fala, minha tropa! Tô com o meu discípulo hoje, hein? Ih, olha lá! Não sou tabu não, parceiro! Tô com o meu discípulo hoje, hein? Então! Três perguntas! O que que você tá sentindo com a batalha hoje? Pô, mano! Hoje na batalha, parça! Tô sentindo muito calor, tá ligado? Minha tropa! Segunda pergunta! Pra você já, mano! Quando você acha que você vai voltar rir na Frequente nas batalhas? Puts, mano! Frequente eu não tenho uma data definida não, tá ligado? Porque eu ainda tô focado no meus projetos musical e pá! Mas pelo menos eu tô agora mais na vontade de voltar pelo menos nas edições especiais, tá ligado? Da hora! Você viu que esse ano eu colei, tipo, mais do que nos outros, então tipo... De pouquinho em pouquinho eu tô pegando gosto de novo, minha tropa, tá ligado? Terceira pergunta! Quem você acha que vai ganhar hoje? Porra, mano! Dá pra escolher um, tipo, dá pra apostar em dois só! Dá pra apostar em dois! Então... Eu vou, ó... Ó, são oito MCs na segunda fase, então aposto em quatro! Eu vou na... Não, eu vou apostar em dois, que a carteirada acerta! Nel ou Guri, tá ligado? Nel ou Guri! Um dos dois! É isso! Aí, Nicolas, tá ligado, moleque? Você explica, porra! Quarta pergunta surpresa! Tá, solta pra lá! É verdade que você não quer que o Tablin saia de nenhum trio na BDA Oito Anos passei no seu? Ah! 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 Aí, família! Fim do vlog, tá ligado? Da minha parte aqui! Acabou! Acabou tudo! Vai! Pede like! Pede tudo! 8 minutos! Vai lá pra me bater! E o que? Deixa o like aí, comenta! E fala se eu não fiz um vlog melhor do que esse cara eu fiz em toda essa secção do lá! Mentira! Ele é monstro! Ele é monstro! Tá ligado? É isso! Mas então, deixa o like, se inscreve e comenta! É nóis! É, tá ligado! É nóis, tá ligado! É nóis, tá ligado! É nóis... Obrigado.